Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecie o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do mundo de gelo e fogo no Apoia-se. Além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. A Casa Craighall, da Fortaleza de Passo de Codornis, é uma das principais casas nobres das terras do Ocidente. E uma das mais importantes reservas de poder a apoiar os Lannister de Rochedo Casterly. O escudo Craighall apresenta um javale malhado destacado sobre um fundo marrom escurecido. E suas palavras são, nenhum mais selvagem. Em alusão à natureza forte e marcial da casa. O castelo Craighall se localiza rente à estrada costeira que liga toda a região rente ao Mar do Poente. Se originando em Vila Velha e conduzindo até o coração do poder ocidental. Posicionada entre as águas do mar e uma densa floresta repleta de animais de caça. Dentre os quais, naturalmente, muitos javalis. Os Craighall, considerados especialmente robustos e fortes, descendem do sangue dos primeiros homens de um passado remoto. Ocupando suas terras desde os dias da alvorada. E clamam descender de Craighall, o matador de javalis. Uma das lendárias figuras da Era dos Heróis. Mais adiante no tempo, logo após derrotar o rei Hagenhorror. O cavaleiro da casa, Sor Aubrey Craighall, governou durante um breve período como o rei das Ilhas de Ferro. Por direito de conquista. Antes de ser afogado pelo sacerdote conhecido como Picanso. Pois, naturalmente, nenhum infiel das Terras Verdes seria tolerado na cadeira de Pedra do Mar por muito tempo. Séculos mais tarde, já durante a Era Targaryen em Westeros. Passo de Codornis serviu como refúgio aos príncipes reais Aegon Targaryen e sua irmã imprometida. Princesa Rhaena. Após o início do Levante da Fé Militante. No ano 41. Que via com péssimos olhos a perspectiva de mais um casamento incestuoso no seio da família real. Durante a Dança dos Dragões, o cavaleiro Sor Claren Craighall estava entre os mortos durante a batalha às margens do lago. Lutando em favor da facção verde. Mais adiante, durante a primeira das rebeliões Blackfyre, Sor Eustace Osgrey descreveu Presa Vermelha como um dos grandes apoiadores do Dragão Negro. Um homem que pode ter sido membro da casa Craighall. Pouco tempo mais tarde, Sor Holland Craighall, um dos cavaleiros da guarda real de então, esteve entre os membros da escolta da família real até o grande torneio de Valfreixo, em 209. Ali, ele e seus dois companheiros de Irmandade tomaram parte no Julgamento de Sete, atuando ao lado do príncipe real Arion Targaryen, contra Sor Duncan, o Alto, e seus companheiros. Adiante, o mesmo Sor Holland esteve entre os três cavaleiros brancos a liderar as forças lealistas durante a segunda das rebeliões Blackfyre, em 212. Em anos mais recentes, o jovem herdeiro do Ocidente, Jaime Lannister, serviu durante quatro anos como escudeiro de Lord Sumner Craighall. E nesse contexto, esteve junto ao Lord e a outro escudeiro, Merritt Frey, entre as forças reais enviadas para dar cabo da famosa Irmandade da Mata de Rei, um bando de foras da lei cuja história contém neste vídeo, que você poderá assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição. Durante os combates contra a Irmandade, o jovem Lannister foi responsável por salvar a vida de Lord Sumner de um assalto do fora da lei bem barrigudo, destacando-se como um valoroso e habilidoso guerreiro, e esse foi apenas um dos feitos que lhe renderiam um grau de cavalaria após fim dada caçada aos foras da lei. A história não registra o que foi feito de Lord Sumner após as lutas, e nos dias de hoje, a senhoria da casa recaiu sobre Lord Holland, que já liderava as forças Craighall durante o saque a Porto Real, no fim da rebelião de Robert. Para além de Lord Holland, a casa Craighall durante o início dos eventos das Crônicas é formada ainda por seu irmão mais jovem, Sor Burton, por sua esposa inominada e pelos três filhos do Lord. Sor Tybalt, seu filho primogênito e herdeiro, Sor Lyall, conhecido como o Javali Forte, o filho do meio, com uma figura robusta e intimidadora e notória capacidade marcial, e Sor Merlin, o mais jovem dos filhos. A casa Craighall não possui casas menores a ela juramentadas. E no fim da semana. E? E?